Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo hoje é pra compartilhar com vocês o que há de novo o que há de novo na minha coleção de perfumes, então vamos falar de perfume, coisa boa, cheiro não sou especialista não entendo de perfumes de decifrar cheiros mas pelo pouco que eu sei eu vou tentar falar um pouquinho de cada um então vamos lá eu vou começar com o mais novo assim que foi a minha última aquisição então vou começar por ele não que seja o mais importante claro, todos são importantes o recente foi esse aqui, o da Doty Cabana então esse é a caixinha dele esse é o frasco dele a coisa mais linda como vocês estão vendo aí aqui em cima parece uma pedra olha, uma pedra onyx muito lindo, luxo então esse é o frasco dele o Desire The One é um perfume sex um perfume sex assim marcante é mais suave uma fragrância sem igual eu vou borrifar nessa pétala aqui então eu vou borrifar ficar sentindo o cheirinho dele e falando aqui pra vocês ok é um perfume floral exuberante super, super feminino é um perfume misterioso é sensual acho que é por conta da nota do patchouli porque tem patchouli aqui é um perfume ideal ideal para as noites de inverno notas de cabeça que é a primeira sensação primeiro o cheiro digamos assim que você sente quando você borrifa e que você sente o perfume então é a primeira impressão do perfume a nota de cabeça bergamota e lírio do vale o coração do perfume que depois que você sente que é aquele cheiro que fica assim na pele é que você já sente outro cheiro então isso é o coração eu acho que é mais ou menos isso tá meninas então assim é o coração tá do perfume é assim é intenso então ele é composto por um trio assim de elementos sabe de elementos florais assim ultra, ultra feminino assim como o jasmin aveludado néctar de ameixa doce uma nota de caramelo uma nota de caramelo doce assim um toque um suave toque de baunilha então dão a fragrância assim muito, muito rica combinando com um sândalo quente e assim uma pitada de almíscara então esse aqui ele é o Eau de Parfum eu não sei se eu falei mas esse é o Eau de Parfum tá e ele é 50ml a fixação é muito, muito boa é maravilhoso então próximo perfume esse perfume eu já fiz resenha tem resenha dele lá no meu blog que é o Voyage Dermes tá então esse perfume é o Eau de Parfum né e assim até também uma dica que eu quero falar aqui fugindo um pouquinho aqui do assunto em relação a falsificação de perfumes tá as meninas assim que compram em site não é então é uma dica que eu vou dar assim pra vocês pra vocês ficar muito, muito atenta em relação a falsificação não que eu seja contra perfumes assim genérico não se você tá comprando você tá ciente daquilo você tá comprando sabendo que tá aquilo ali é uma uma réplica é um genérico tudo bem não é mas eu sou altamente contra você pagar por um produto caro achando que aquilo ali é original sendo que não é então isso aí eu acho sabe eu não acho legal então assim uma dica pras meninas que comprem site é evita comprar perfumes de 100ml porque o de 100ml eles assim a falsificação tá tão assim perfeita digamos assim que eles fazem idêntico idêntico os frascos de 100ml é bem mais fácil eles falsificar já o de 50 tá o de 50 30 esses frascos frascos menores eles é bem mais complicado deles falsificar então essa é a dica então se você vai comprar perfume inside principalmente inside claro né inside que eu tô falando então evita comprar frascos de 100ml ok e sempre é olhar tem um código assim na caixinha e debaixo do perfume também tem um código então se tiver se for igual tá se os números bater é igual então é original mas se for o número da caixa que é um código que tem foi diferente do código que tem no perfume tá no frasco então é falsificado tá então são essas duas dicas aqui que eu tô dando pra vocês meninas uma dica super importante assim pra você que gosta de usar o seu perfume original não é pagou caro então pronto tem que ser o perfume original então o perfume é esse aqui que é o Voyage de Hermes ok então esse aqui é o Eau de Parfum ele é 35ml ok 35ml e ele vem assim nessa caixinha olha tá e assim tá ok agora vamos ver a caixa quem quer ver caixa quem quer ver caixa né meninas mas é bom mas é bom pra vocês ficarem aí atenta né o que é bacana é que esse perfume é unissex tá então é para os meninos também então aqui tem perfume para todos os gostos não é olha que legal a embalagem dele é assim né pra quem não sabe né eu sei que muitos conhecem sabe claro e assim mas assim pra quem não viu ainda então a embalagem é assim olha aqui tem um plástico que vem assim protegendo isso aqui que ele é tipo tá ele lembra sabe o que um celular lembra que tinha um celular um celular acho que era da Samsung e ele tinha esse modelo aqui tá então eu acho bem parecido então a embalagem ele é muito interessante tá ele faz o giro aqui olha então eu acho uma embalagem bem bonita não é e ele faz o girozinho não é e é muito bonita a embalagem eu gosto dessa embalagem bem diferente e assim lembra também uma garrafa de uma garrafa de uísque não é então é assim vamos falar um pouquinho do perfume ele é um perfume fresco assim muito fresco e marcante tá eu acho que nossa ele é muito bom vou sentir um pouquinho aqui tá e assim meninas é sempre que você for sentir perfume como você vai comprar um perfume né às vezes é tanta opções que aí você quer cheirar tudo não é e às vezes aí o olfato ele pá bloqueia aí você não sente mais cheiro de nada aí fica a confusão a dor de cabeça começa o enjoo não é então pra isso não acontecer você pede você pede pra vendedora né a moça da loja que sempre tem sim tem que ter tem que ter uma perfumaria como assim não pode não tem não tem café em grão em grãos então tem um café em grãos que é pra você cheirar e quando você cheira neutraliza uma cheirada dá uma cheirada e pronto aí o olfato começa a funcionar de novo aí você começa a cheirar tudo de novo então e assim sempre é legal você sentir o cheiro na pétala né porque eu sei que não é a mesma coisa na pele mas assim pra quem é sensível né e que vai sentir muitos cheiros eu acho que é uma boa pedida assim você sentir o cheiro do perfume na pétala tá que é um papel né não sei o que chama pétala voltando para o Voyage da Hermes eu acho que é um perfume que vale super a pena você ter esse perfume assim na sua coleção eu também acho assim que é um perfume que você tem que usar com passimônia porque ele é um perfume muito assim ele é forte mas ele é fresco tá então mas tem que ter assim tem que ter passimônia tá quando for aplicar esse perfume é um perfume assim maravilhoso tem uma pegada assim bem concentrada super concentrada no início assim você sentia um perfume alegre reconfortante sabe é radiante suave tá então assim é um perfume assim que lembra assim é férias viagem esse perfume aqui eu comprei no finalzinho das férias já início do outono já no final das férias do verão mas ele lembra muito assim sabe viagem é férias tanto é que o vídeo desse perfume o clipe não é é muito bonito sabe é um cavalo é muito lindo nossa você vendo assim um vídeo você viaja é uma fragrância amadeirada fresca assim com um toque almiscarado e é um perfume né unissex como eu já falei eu dei assim uma olhada tá na Sephora tá do Brasil então esse perfume ele tá ele tá em torno de 384 reais tá então mas assim depende muito sabe eu não gosto de falar muito de preço porque vai que eu falo um perfume na promoção você vai lá comprar o perfume você vai ficar com muita raiva vai querer me dar um tiro né então é muito chato você vai lá comprar o perfume achando que tá um que é aquele preço que eu falei e do preço de promoção e chega lá a promoção acabou e o preço voltou ao normal e você vai ficar com muita raiva e vai querer me dar um tiro né então eu tô dando assim uma base mais ou menos o preço que eu vi dele é 384 reais mas você pode pegar uma promoção né pode pegar mais barato e no euro ele está custando 76 euros né então eu fiz a conversão 76 euros né então que em real sai em torno de 100 e 196 reais mais ou menos né então é nessa faixa aí então é muito caro o perfume no Brasil realmente é uma coisa assim surreal então meninas é esse perfume que eu assim tô apaixonada ele tem uma fixação maravilhosa também fixou super bem na minha pele eu senti esse cheiro nossa aí nunca mais eu quis assim sabe parar de sentir esse cheiro tá é porque é um cheiro muito assim pra quem gosta de perfume fresco sabe esse perfume ele é muito um perfume refrescante sabe ele é refrescante é um perfume requintado né gente então é um perfume muito muito é especial tá é esse perfume da Hermes maravilhoso muito muito bom ai que cheiro bom próximo perfume é esse aqui da Hugo Boss tá e ele é assim Boss Orange que é o Eau de Toilette ok então é esse perfume aqui tá eu acho esse frasco muito muito luxo ele é lindo mesmo olha aqui tem o Hugo Boss tá então ele é assim um design ele foi inspirado em pedras tá em sete pedras preciosas esse perfume ele vem em 35ml e 60ml e 75ml esse aqui o meu eu comprei o 75ml comprei o de 60ml e minha filha amou e ela ficou com ele mas eu comprei esse aqui de 75ml porque é um perfume apaixonante mesmo esse aqui é o preço dele tá eu vi ele na Sephora do Brasil ele tá custando 268 reais ele tá custando 74 euros ok então é mais ou menos isso é a mesma coisa vai que você pega uma promoção e que você pague bem menos esse perfume diz que ele é ideal para mulheres alegres criativas que tem um espírito leve de bem com a vida e de personalidade forte então o perfume foi feito para mulheres apaixonadas e quentes ele tem uma fragrância assim quente e marcante ele possui notas de maçã maçã doce canela flor de laranjeira e pêssego branco vanilha cremosa madeira de sândalo e oliveira vamos sentir aqui o cheirinho dele não é? ai delícia delícia nossa muito bom ele lembra o bode da Burberry tá então quem gosta do body da Burberry vai gostar muito desse aqui é um perfume muito muito refinado ele é um perfume é chique é um perfume que eu uso ao dia e à noite a fixação dele é excelente também funcionou super bem na minha pele eu amei eu experimentei senti a mostrinha e me apaixonei por esse perfume valeu a pena sim muito muito bom então é isso meninos eu espero muito muito que vocês tenham gostado os perfumes e que eu tenho conseguido descrever cada um dos perfumes que eu tenha esclarecido cada fragrância se você não é inscrito ainda no canal se inscreva ok e obrigada espero muito que você esteja aí ainda então eu quero mandar muito muito beijo para todas as meninas que vem aqui no canal que comenta que são as fofas beijo tchau até o próximo vídeo tchau tchau